Pedro Guimarães, ontem a gente viu a oficialização da Daniela Marques Consentino no lugar do Pedro Guimarães, que anunciou a sua saída depois daqueles escândalos todos envolvendo assédio sexual. E hoje o Metrópolis foi além, publicou denúncias também de assédio moral. Aí tem uma gravação que foi disponibilizada em que ele bate no peito e dizia que ele é que manda. Mandava. Solta aí o VT. Não é aceitável. E de novo, peguei para a opinião de vocês, que é o que mando. Então eu não estou perguntando se isso aqui não é uma democracia. É a minha decisão. Vocês são malucos. O que vocês só têm é perder. Cara, vocês são malucos. Não tem que ligar para ninguém. Se eu não der o ok, não der o ok e acabou. É não. Por que vocês vão tomar o risco de perder a função, cara? Por uma coisa que eu não autorizei. Arrogância pura. Olha, eu sugiro a todos vocês, servidores, funcionários, comissionados ou não, se vocês estão sendo submetidos a assédio moral ou sexual, gravem. E me enviem aqui. Pode mandar na DM aqui do Twitter, arroba Claudio Edantas, tá? Ou me enviem por e-mail, claudio arroba o antagonista ponto com. Me mandem. Grave, é importante ter prova, tá? É muito difícil depois você materializar denúncias como essa sem provas. Então, gravem. Não percam o tempo de vocês apenas fofocando sobre esse tipo de crime. Então, aliás, essa é uma prática corrente. Esse tipo de postura que vocês viram do Pedro Guimarães, ela é corrente. Corrente. Inclusive, os seus políticos, aqueles que vocês votam, eles têm esse tipo de postura em relação ao eleitor. Ele não está nem querendo saber. O único jeito de você descortinar isso é gravar. Você grava e aí expõe a pessoa ali, todas as bobagens que ela fala, o que ela realmente pensa, aquilo que ela esconde no teatro público. O Pedro Guimarães também xingou funcionários que apoiavam Lula. Bom, ele não pode fazer isso como presidente da Caixa. Agora ele pode, como ex-presidente. Solta aí o VT. Porra, eu acho que quem está torcendo para o Lula, vocês se foderem. Voltar na Caixa, ser estuprada por aqueles ladrões e vocês se foderem. É isso mesmo? Só isso? Aqui tinha um minuto de vídeo de VT. É isso mesmo, Daniel? É só isso? Tá bom. Eu achei curiosa a postura do Lula. Foi questionado sobre a questão do assédio. Tão simples, né? Responder. Olha o que ele respondeu. Vocês nem perguntaram do presidente da Caixa Econômica, que está sendo acusado por assédio, mas também não sou procurador e não sou policial. Eu vi uma entrevista, acho que foi ontem, né? O Lula perguntaram sobre corrupção. O bicho ficou nervoso. Por isso que ele nunca virá aqui. Ele nunca virá aqui. Nem ele, nem o Bolsonaro. Medo. Medo de encarar aqui um debate franco, com base nos fatos. Mas não tem problema, não. O programa está aberto, viu? Lula e Bolsonaro. Lula,ống была вкусizada com base na infravar. E aí 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 E aí